Este é o curso para o concurso de Auditor Fiscal da Receita Federal. Com ele, você estuda de forma antecipada e aprofundada as principais disciplinas desse concurso. Todas as aulas são compostas de videoaulas teóricas e material escrito disponibilizado em PDF, além de exercícios de concursos anteriores em todas as aulas, para melhor fixação do conteúdo. As gravações das aulas ocorrem nos meses anteriores em que as aulas são disponibilizadas. Ou seja, as aulas são as mais atualizadas possíveis com todas as mudanças legislativas. Você terá acesso a um professor-tutor em tempo integral. Em até 48 horas, suas dúvidas serão respondidas por e-mail ou WhatsApp. E no início do curso, seu tutor irá elaborar com você um plano de estudos personalizado, focado no seu objetivo. Todas as aulas de cada disciplina ficarão disponíveis no primeiro dia útil do mês. E após a disponibilização, ela ficará disponível até o final do curso. O seu acesso é ilimitado. Você assiste quantas vezes quiser. E terá acesso por dois anos ao curso com todas as atualizações, além de acesso à tutoria. E quando o concurso de Auditor Fiscal da Receita Federal for publicado, nós teremos a turma reta final. E você terá uma bolsa integral nessa turma ou em qualquer outra turma reta final do Getus. Essa bolsa é válida por dois anos. Muito legal, né? Então não perca tempo e se matricule na nossa próxima turma. E aí E aí E aí E aí Tchau.